Lino, aqui na técnica, pilotando essa espaçonave, você que está aí, diga que sim. A gente fica muito feliz de estar aqui pessoalmente, ao vivo e a cores. Nesse domingo lindo de sol, está lindo, lindo. Gostoso, né? Muito bom. E é gostoso que por enquanto não está aquele calor, tem um ventinho geladinho, né? Tem, tem mesmo. Bem, eu quero falar hoje, vamos começar pelo programa e depois a gente vai dar os recados, né? Combinado. O livro, o livro, sai segunda-feira. Olha, que maravilha. O melhor, ele chega. Ele chega segunda-feira, o Luiz da Madras, o diretor da Madras, o Honorato, me deram essa notícia boa. Então, o livro, semana que vem, nós já vamos falar onde vai ser o lançamento. Nossa, a capa ficou linda, você pode... É um livro totalmente psicografado, né? Pela Ana Lúcia e por mim. O livro, na verdade, é da espiritualidade. Muito importante, muito legal. Mas eu quero falar, esse é o presente que eu recebi hoje de manhã, né? Não é? Bacana, né? Muito lindo. E a capa ficou, pela Madras, ficou muito bonito, você é nosso convidado a adquirir esse livro e dar de presente. Sim. São histórias, são coisas maravilhosas, eu achei lindo. Experiências de vida, né? E é a experiência entre duas vidas, né? Dois mundos. Dois mundos. Histórias entre dois mundos. Histórias entre dois mundos. Bem, eu queria falar hoje sobre o que está acontecendo, né? Eu queria falar sobre esse expurgo e queria falar junto com esse expurgo sobre a disciplina. Olha que interessante, você vê Califórnia, você vê mais de mil pessoas estão sumidas, né? Fogo para tudo quanto é lado. Mesmo nos Estados Unidos, a outra ponta, aquela nevasca absurda, terremotos, tsunamis, vendavais, chuvas. Meu Deus do céu, não. Realmente, os tempos são chegados. Os tempos são chegados. Isso, o pessoal de Órion, o pessoal de Sirius aí nos comunicando, isso já faz dois anos e meio. Tanto é que se você entrar na minha página no YouTube e colocar assim no meio da sua vida, você vai ver as pílulas e as mensagens, né? De sementes de luz, eles vêm falando tudo sobre isso. E é interessante que eles mostram uma coisa, é muito simples. De vez em quando, a Terra precisa, vamos dizer, se modificar. E nós chegamos à era agora onde a Terra precisa, vamos dizer, crescer no mundo. Nós estávamos fazendo parte do mundo de provas e expiações e agora nós vamos passar para o mundo de regeneração. Para acontecer essa mudança, claro, nós vamos sair da quarta dimensão e nós vamos para a quinta e na sexta dimensão. Então, para isso, precisa acontecer toda uma infraestrutura, uma limpeza, né? Então, essa limpeza se dá através do expurgo. Como assim expurgo? Todas as energias deletérias, elas precisam ser limpas. No planeta, isso está a cargo da divindade e essa limpeza está em torno dos tsunamis, terremotos, vulcões e por aí afora. Então, realmente, muitas pessoas vão ter mortes coletivas, como está acontecendo. Além disso, logo, logo, tem o eixo do planeta que vai voltar para o seu lugar, o seu lugar correto. Onde vai ter o abalo sísmico, onde realmente o bicho vai pegar. Tudo isso faz parte do famoso expurgo. Ou seja, nós, o planeta Terra, até agora, nós seguramos muito outros orbes, né? Na casa do meu pai existem várias moradas. E o planeta Terra, devido ao seu materialismo, seu egocentrismo, seu orgulho, seu ódio, enfim, tudo isso, nós seguramos, de uma certa forma, a evolução de outros planetas. Então, agora chegou o momento onde tudo vai se resolver. E o expurgo é exatamente isso. Nós precisamos resolver. A divindade está fazendo a parte dela, com a natureza. E nós, esse é o ponto, nós temos os nossos expurgos íntimos. Uma coisa que eu acho muito bacana, e ao mesmo tempo acho complicado, você pode ver, quando tem alguma coisa, alguma catástrofe muito grande, a solidariedade é uma coisa incrível, né? Mas você sabe que... Por que só nisso, né? Então, infelizmente, pela dor que a gente vai, muitas vezes, evoluindo, né? Por que a gente dá foco na saúde quando a gente está muito doente, né? Então, mas você sabe que isso demonstra essa solidariedade na catástrofe, nas coisas negativas? Isso demonstra que nós somos seres divinos, nós somos seres amorosos. Não adianta. A nossa natureza é o amor, é a caridade. Então, quando acontecem essas coisas, o povo, em geral, principalmente o Brasil, se une, né? E onde, exatamente, o que está acontecendo é essa união. As pessoas ainda tentam fazer muros, mas, na verdade, nós precisamos fazer pontos, né? Agora, essa coisa do expurgo íntimo, a gente percebe como as pessoas estão perturbadas. Não é verdade? Muito. Caso de feminicídio, acho que por dia se houve de dois a três, isso que não deve vir na mídia, né? É, eu estava conversando agora há pouco com o pai Valdir aqui, e ele estava me falando dos preconceitos, dos roubos, um fato que está acontecendo em Campinas. Na verdade, hoje, por isso que a espiritualidade diz que nós só temos segurança na nossa alma. Já faz um tempinho que eles falam, né? Na verdade, porque hoje você não tem segurança em lugar nenhum. Ah, eu vou morar em condomínio, condomínio também é assaltado, eu vou ficar com carro. Enfim, você corre perigo a todo momento. Agora, o mais importante é que esse expurgo íntimo, nós precisamos ter disciplina. Como assim? Ter consciência, né? Como assim disciplina? Você precisa, nesse processo que nós estamos passando agora, muita disciplina. Ou seja, nós precisamos mudar. Então, o que você está sentindo, hoje, é muito importante. Não adianta, as pessoas, muitas vezes, não vão perceber o que você está sentindo. Mas, o que você está sentindo, você precisa buscar a causa, e a causa está dentro. Está nas nossas emoções mal resolvidas. Eu estou atendendo muitas pessoas com problema de câncer, meu Deus do céu. Pessoas novas, né? Interessante. Pessoas novas com problema de câncer. Pessoas que estão desencarnando, não só com problema de câncer, de pulmão, muito rapidamente. Isso por quê? Faz parte do expurgo. Por que a disciplina? Você precisa começar a se autodisciplinar, você precisa se autoconhecer. A disciplina é fundamental. O foco não é mais fora, o foco é dentro, não é verdade? Sim, não, e a espiritualidade fala uma coisa muito séria, né? A gente sabe muito se julgar, se autoanalisar, para chegar a uma conclusão, não. A gente fica remoendo, mas como eu fui burra, eu fiz isso de novo. Não é assim? Você se maltrata, mas você acaba não... Nós não sabemos fazer uma autoanálise nossa. Essa é a grande verdade. Eu acho que você matou. O grande problema é a gente... Nós temos que parar de julgar o outro e nós temos que parar de nos auto-julgar. Nós temos que nos analisar. O que está acontecendo comigo? Aí que entra a disciplina. Eu preciso melhorar. Aonde? Aonde? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou tão apegado? Porque nós ainda, infelizmente, achamos que a solução é o dinheiro, né? E aí que está. A solução é do lado material e não é. Mas eu vou te falar, é nessa hora que eu falo que todo mundo devia fazer terapia. Falo por mim. Porque eu acho assim, é uma coisa que te ajuda muito. É uma pessoa que consegue te tirar do teu centro e te mostrar de fora. Para só depois você conseguir se analisar dentro. Porque não é fácil. Não. Não é fácil. Você viu que as pessoas, normalmente você está conversando com elas, elas dizem assim, se não é, eu só estou falando da realidade. Mas a realidade não é. A realidade não é essa coisa negativa. Está tudo ruim. Ah, mas eu estou em crise. Quer dizer, você está em crise porque você está acomodado. Como assim acomodado? Aliás, só acontece a crise quando a gente está acomodado. Aliás, por isso que vai ter o curso de dons. E aliás, por isso que o ano que vem a gente vai ter o curso da Roda da Vida, né? Sim. Para explicar isso. Porque a gente não tem nenhuma noção do que é esse foco. Por isso que a gente desaba tudo. Por isso que a fala desgraça não vem sozinha, né? E é interessante que as pessoas, claro, as pessoas estão fazendo muitas coisas, mas o fundamental que a espiritualidade diz, nós precisamos nos autoconhecer. Nós precisamos ver que nós temos uma capacidade. Nós precisamos aprender a ter amor próprio. Nós precisamos confiar mais na gente. E é interessante, por isso a disciplina. Enquanto você começa a sentir que não está bem, você precisa ficar disciplinado. Eu preciso resolver isso comigo. Não é você que vai resolver, sou eu. Eu preciso resolver isso comigo, não é verdade? Sim. Meditação ajuda muito, muito, muito. E é interessante nesse processo de expurgo, né? Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós temos problemas de outras vidas para resolver. Todos nós temos problemas dessa vida para resolver. Nós precisamos começar a agir pela alma. Ou seja, nós precisamos colocar este bem, este amor para fora. A verdade. Não é verdade? Você concorda? Plenamente. A grande verdade tem que vir para fora, que somos nós, né? Eu acho que, acho ou não é isso, né? Jesus falou, né? Descubra a verdade, ela vos libertará. Isso. E é isso, a nossa alma. A verdade é o seu respeito. Então, nós precisamos começar, de uma vez por todas, a nos olhar, a nos entender, a nos autoanalisar. Autoanalisar. O que eu estou fazendo da minha vida? Porque nós somos tão mimados que a gente, em vez de a gente se autoanalisar, a gente fica reclamando da vida. Remoendo. Remoendo. Se julgando. Porque, ou se não, eu preciso achar culpado. Então, assim, Lino, preciso achar culpado. Preciso achar culpado. E o tempo está passando. Happy birthday to you. Natal está chegando. Não casei, não tive filho. Meu Deus do céu. Não consegui comprar minha empresa. Continuo a pé e aí vai. E a frustração, pegando. Como é que é quando a Simone chega para te cobrar no final de ano? É. Então, é Natal, que nem aquele meme, o que você fez? Gente, é um desespero essa música. É. A Simone, o que você fez? Meu Deus do nada. Não, mas eu tinha um monte de livro. De novo, né? Eu ia ler. Não, daqui a pouco começa, né? O ano que vem eu vou emagrecer, esmagrecer. Fazer exercício, fazer inglês. Vou na academia, fazer inglês, fazer um monte de curso. Ah, não, eu vou cuidar da minha vida, não quero mais saber. Daqui a pouco, de novo, passa Páscoa, vem Carnaval, Páscoa, começa tudo de novo. E a gente não sai, a gente não se autoanalisa. A gente não se, sabe? A gente não tem disciplina com a gente. E a gente está vendo as coisas acontecerem. A tendência, minha gente, agora é a divindade. A divindade está ajudando a gente. Já que a gente não acordou com todos esses avatares que nós tivemos aqui, nós não acordamos. A gente só pensa em dinheiro. A gente só pensa em querer ser uma coisa que a gente não é. A gente não é verdadeiro. A gente quer agradar todo mundo só para a gente fazer parte. Mas a gente não é verdadeiro. Você não faz o que você gosta. Meu Deus do céu, que mentira. Você vive de mentira. Como diz você, você que está aí, diga que sim. Aí vem o ardor no peito, uma falta de ar. Você vai parar no médico, não tem nada. Zonzeira. Tontura, um incômodo imenso. Como as pessoas comentam ou reclamam de ardor no peito e de falta de ar. Ontem eu não trabalhei. Ontem eu não trabalhei. Nós não trabalhamos. Nossa. E ontem a Ana Luz queria me mostrar o raio de uma novela. Uma novela que mostra sobre a reencarnação. Enfim, eu não vi a novela, não gostei. Só confusão. É que não mostrou ontem. Só discussão. E aí eu estava sentado e de repente começou o jornal só desgraça. Meu pai do céu. Olha, é uma coisa. É impressionante. Olha, nós estamos. A informação que nós recebemos não são informações boas, maravilhosas. O foco é no pior. É o que está acontecendo e o pessoal ainda dá mais foco ainda. Mas aí que está. Nós temos que sair desse pior e começar essa análise de se autoconhecer, buscar o seu interior, sair desse sufoco com muita disciplina, sabendo que nós estamos num momento de expurgo, num momento de transição. E num momento de transição, como todo momento, é um momento de muita dor. Não é verdade? Nós vamos passar por momentos difíceis. É porque a gente também ficar preso, ficar duro, não é realmente maleável. Sim. Esse é o grande problema. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Já que tem que ser, você não tem jogo de cintura, você sofre. Não é verdade? Vamos dar os avisos. Bom, dia 25 agora. Domingo que vem. Domingo que vem tem o curso de dons. A espiritualidade já me passou as coisas. Falta um módulo que eles vão me passar essa semana. É maravilhoso. Você sabia que nós temos um DNA? DNA. E dentro desse DNA está registrado os nossos dons. Todos nós temos dons. E nós, agora, nessa nova era de regeneração, nós vamos deixar os nossos dons brotar. Para que esses nossos dons nos ajudem a evoluir e nós possamos ajudar os nossos irmãos. Quando a gente fala em dom, pelo menos para mim, era uma coisa tão vaga, né? O que é dom? Como que você faz? É aquela habilidade que você tem de fazer uma coisa boa, né? Por exemplo, e é interessante que todo mundo tem o dom. Por exemplo, você vê uma orquestra sinfônica. Todo mundo tem um dom ali de tocar no instrumento. Sim. E todo mundo tocando no instrumento com uma habilidade maravilhosa, sai uma sinfonia fantástica. Esse é o mundo da nova era. Você vai ser... Eu não sei qual o seu dom. Eu vou te ajudar com o meu dom e vou me ajudar. E você vai me ajudar com o seu dom e vai se autoajudar. E nós vamos fazer o que nós gostamos, o que nós amamos. E nós vamos ser felizes, porque o seu dom vai te levar a coisas maravilhosas. E tem outra. Você pode desenvolver outros dons? Claro que pode. Mas tem um dom inato em você. Tem aquele dom de cantar. É uma coisa maravilhosa. Tem o dom de pintar, tem o dom de falar, tem o dom de se expressar. Quantos dons, não? Nossa, milhares. E olha, e tudo, vocês vão ver que agora, logo, logo, seres de outros orbes vão vir, vão aparecer em naves. Vai ser lindo. Vai ser uma coisa maravilhosa. Percebe? Nós vamos perceber que nós somos oriundos das estrelas. E vamos ter esse contato. E olha, você não vai precisar ser médium para ver esses seres de outros orbes, porque eles vão se materializar agora na quinta e na sexta dimensão. E todo mundo vai ver em olho nu. E o que hoje a gente fica, oh, vai ser tão comum, vai ser tão bonito. Dia 25, o outro domingo, o curso de dons começa às 16 horas. Curso prático e teórico. Sempre a espiritualidade conosco, assim, né? Passando essas informações maravilhosas. Dia 25, então? A partir das 16 horas, esse curso vai cair como uma luva para você fazer só a listinha do ano que vem, né? Do que fazer. Isso é ótimo. Verdade. O espaço é bem pertinho do metrô Vila Matilde, a 30 metros. É, e nós vamos ter dia 2 de dezembro? Exato. O trabalho de psicografia e psicofonia também no espaço a partir das 16 horas. E se você quiser fazer uma regressão de memória, regressão de vida passada com técnicas hipnóticas, um trabalho de apometria, um trabalho com os médicos espirituais, enfim, você é o nosso convidado. O telefone. Se você quiser saber sobre tudo isso, marcar as suas vagas, é só ligar agora para a Norma no 011-26870743 ou no 011-26827982. E tem o WhatsApp também, que o pessoal adora, né? Para mandar pergunta. É no 11-9-4998-3381. A Norma está te esperando. Amanhã nós vamos ter uma live no consultório e com certeza nós já vamos ter, vamos dizer, de que forma você vai poder adquirir esse livro. Livro a preço de custo. Esse livro vai estar em todas as livrarias do Brasil, pela Madras. É um livro fantástico. Assim, não é porque eu psicografei nem a Ana Lúcia psicografou. As histórias são lindas, são maravilhosas. Os espíritos que tiveram conosco nesse livro, todos, foi um grande aprendizado para mim, acho que para você também, né? Muito. Lindo. E você é o nosso convidado para você adquirir e presentear. São histórias verídicas. Tem até poemas de alguns artistas. É muito interessante. Você é o nosso convidado. A capa ficou simplesmente maravilhosa. Foi o Roberto Vido. Roberto Vido, muito obrigado. A capa que... A espiritualidade passou a capa, né? Era isso que eu ia falar. O Roberto Vido, ele conseguiu materializar, depois de vários vai e vens, né? Da capa, o que a espiritualidade passou para a gente. Eu não tinha visto a capa. Você viu, né? Eu vi. Eu vi a capa e o Vido conseguiu materializar. Foi demais. Exatamente. Então, o livro saiu já, a segunda-feira. Vou conversar com os diretores da Madra e a gente vai ver como nós vamos fazer um lançamento. Como nós vamos... Quando vai estar nas livrarias. Então, você é o nosso convidado. Bem, para você entrar em contato com a norma agora, marcar sua terapia de regressão de memória, marcar sobre o curso, que é domingo que vem, dos dons. Também marcar a psicografia e psicofonia dia 2 de dezembro. O telefone? É só ligar agora no 011-26870743 ou 011-26827982 ou através do WhatsApp 11 949983381. Eu só sei o seguinte, em fevereiro, acho que em fevereiro, nós vamos estar em Jundiaí, vamos fazer o lançamento do livro aí no hotel. Quem está cuidando disso é Salmeirão. Acho que em fevereiro nós vamos... Então, nós vamos... Na Cidade do Interior, nós vamos lançar esse livro a preço de custo. Vamos dar uma palestra, vamos falar sobre a espiritualidade, vamos fazer um trabalho de cura. Eu e a Ana Lúcia, nós vamos, claro, mais uma equipe de médiums, pelo menos uma vez por mês nós vamos visitar o interior de São Paulo. E eu vou falar para vocês sobre tudo que vai acontecer, inclusive com os extraterrestres, que nós vamos desmistificar isso. Nós estamos em contato, já estou em contato com eles há muito tempo. Nada... é tudo numa boa, tudo numa coisa muito bacana. São seres outros orbes maravilhosos. Se você quiser chamar de ET, tá bom, mas assim, são seres iluminadíssimos que vêm realmente nos ajudar nessa transição planetária. Lindo, não? Sem dúvida nenhuma. Fantástico. Se vocês quiserem saber mais sobre o livro, amanhã a gente tem uma live ao vivo. Isso, das 21 às 22. Basta entrar no Facebook, Transformação Interior, ou através do canal do YouTube, Sinuê da Silva Vieira. Vou falar com a Samira aqui também, vou fazer o programa com ela, para falar do livro. Aí você vem, né, poxa? Venho, venho, não tenho nada para fazer, eu venho conhecer que eu fiquei fã da Samira, adorei. É verdade, simpaticíssima. Super. Nós vamos atender uma linha, quer atender alguém? Se der tempo, vai, rápido. Se der tempo, vamos lá. Bora nós. Vamos atender uma linha. Tem gente na linha, não custa. Tem gente, tem coisa que eu posso falar e tem coisa que eu não posso falar. Tem gente aí, Lino? Alô. Alô, quem fala? É Másia, de Parelheiros. Másia? Másia. Másia. Puxa, que nome bonito, hein? De Parelheiros. Obrigado por ter ligado. Pode falar. A pergunta que eu gostaria de fazer é a respeito da minha mãe, que desencarnou no dia... Como ela chama? 21 de maio de 2010. O nome dela é Joana Madeira da Costa. Joana Madeira... Vou ter que saber como é que ela está. Madeira da Costa? Isso. Da Costa. Ela desencarnou de que, a Joana? Ela teve uma complicação no fígado, gordura no fígado e também diagnosticaram que o coração cresceu e ela veio desencarnar. Meu Deus do céu, ela não está bem, não. Não está bem. Ela, em 2010, faz oito anos, ela não está bem. Não está bem. Ela, me diz uma coisa, ela tinha muito trauma da infância, sabe? Sim. Ela, ela foi, ela tinha muitos irmãos, né? Muitos. Muitos irmãos. E, e ela sofreu muito. Ela era evangélica? Não. Ela era católica, mas não praticante. Mas não praticante. Você sabe que ela sempre acumulou coisas, sofrimento, sabe assim? E ela tem muita energia de sofrimento. Só que ela não falava muitas coisas, mas ela acumulava sofrimento, sabe assim, não? Sim, eu sei. Ela era muito reservada. Isso. Ela sofria com tudo, com todo mundo e não falava nada para ninguém. Ficava na dela e agora ela parece que tem um paralepípado no peito. Sabe assim, paralepípado? Um peso. Assim, ela não estava muito feliz com a vida, não sabe? Não. Não. Eu tenho certeza disso, porque ela vinha sofrendo muito com nós todos nos últimos tempos. Isso. Exatamente, né? Ela tinha muitas coisas para resolver. Me diz uma coisa. Tem um filho aí, um filho especial, o que que é? Nós somos três com deficiência visual. Ah, então é isso. Porque ela está me mostrando um filho assim, mas os três têm problema de visão? Ela teve ao todo nove filhos e três com deficiência visual. Eu e mais dois. Então, ela está me mostrando o menino. Quem é o menino? Fala para mim. Eu acredito que esse filho que você está vendo não é com deficiência visual, mas é o filho mais velho que sempre deu muitos problemas. É esse, 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 é esse, é esse aí. Ela está desesperada com esse menino. Bom, mas vamos fazer o seguinte. Meu Deus. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Ela não consegue nem falar direito. Ela está com um paralepípedo no peito. Esse paralepípedo que eu estou te falando é uma forma de te falar o peso que ela está sentindo. E ela está muito preocupada com esse menino. Ela me falou do, 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 crianças especiais que são visuais e agora, é porque é difícil a gente falar, pegar, porque ela, 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 quando ela, ela, ela percebeu que a gente estava com ela, ela começou a falar um monte de coisa ao mesmo tempo, entendeu ou não? Entendi. Tá? Mas esse filho que ela é muito preocupada com o menino aí, aí é isso aí. Agora, manda rezar a missa para ela, por favor. Sim. Manda rezar a missa e diz assim, mãe, não se preocupe agora, a senhora tem que cuidar de você, solta o passado, larga tudo isso, mãe, combinado? Certo. Tá bom? Manda rezar 21 missas para ela, viu? Faz um ano que eu falei com você e eu acredito que com certeza é a sua providência divina que me deu essa oportunidade. Muito obrigado. Ah, tá bom. Muito obrigado a você, viu? Você é muito gentil. Fica com Deus. Tchau. Bem, Lino, acabou, né? O tempo. A Ana Lúcia, o telefone, vai. Liga agora para a Norma no 11 26870743 ou no WhatsApp 9 4998 3381. Bom domingo, gente. Bom, minha gente, bom domingo, domingo que vem curso de dons, dia 2 de dezembro, psicografia e psicofonia. Eu fico muito feliz de estar aqui, você que está aí, diga que sim. Amanhã, live das 21 às 22, nós vamos falar do livro. O livro, lançamento. Beijo, tchau. Beijo. Beijo.